Música Ora viva, é bem-vindo a mais uma edição do Jornal Notícias de Climane transmitido aqui na televisão Climane 24 horas Acompanhe o desenvolvimento das notícias já a seguir Música O presidente do Conselho Municipal da cidade de Climane, Manuel de Araújo recebeu esta segunda-feira no seu escritório de trabalho o chefe dos serviços econômicos na Embaixada da França em Moçambique Sr. Felipe Foué Acompanhe os detalhes nesta reportagem O encontro de trabalho que teve a duração de uma hora de tempo serviu para o estreitamento de relações de cooperação existente entre os organismos Em entrevista ao canal de TV online Climane 24 horas Felipe Foué avançou que veio a Climane para medir o potencial econômico existente e buscar oportunidades de negócios para empresas francesas que desejam investir na cidade de Climane Foué prevê encontros de trabalho com diversas entidades locais desde agências bancárias, fundações e a sociedade civil com o intuito de estabelecer laços de colaboração na área econômica A Embaixada Francesa em Moçambique tem rubricado com o Conselho Municipal de Climane um acordo que tem vindo a possibilitar apoios financeiros para investimentos sociais como é o caso da construção da Casa do Bairro em Isidua uma circunscrição geográfica tida como a mais vulnerável da autarquia e que graças a diversas intervenções de vulto que o Conselho Municipal tem vindo a priorizar para aquela unidade residencial viu-se nos últimos tempos mudada a imagem de relego e abandono à que esteve votada nos últimos anos A minha visita em Climane é para conhecer melhor o potencial da província em termos econômicos e buscar oportunidades para empresas francesas a trabalhar aqui ou investir na província e na cidade de Climane E o que é que especificamente na sua conversa com o Presidente do município foram tratados? Quais foram os assuntos que vocês abordaram? Falamos destes assuntos do potencial da província e dos desafios do sector agrário e também da indústria que poderia ser desenvolvida com mais processamento das produções agrícolas Continuamos a transmitir o Jornal Notícias de Climane um produto oferecido pelo Conselho Municipal da cidade de Climane Mais de 100 funcionários do Conselho Municipal de Climane afeto a diferentes setores de atividades participaram entre os dias 16 a 17 do mês em curso de um seminário de capacitação com vista à melhoria da comunicação mecanismos e ferramentas de prestação de contas na governação municipal Participam no encontro de dois dias vereadores responsáveis pelos vários pelouros municipais diretor-chefe dos postos e departamentos bem como líderes comunitários O objetivo fundamental é munir os técnicos dos setores de conhecimentos para dar uma melhor resposta aos desafios atuais que são colocados à idilidade e uniformizar o diálogo com as comunidades com o fator dinamizador social Falando na cerimónia da abertura do evento o Presidente do Conselho Municipal de Climane Manuel de Araújo afirmou que constitui o objetivo central deste encontro capacitar e habilitar os beneficiários de forma a desenvolverem métodos adequados no exercício das suas funções no que diz respeito à forma como se relacionam com os munícipes bem como incutir espírito de prestação de contas aos dirigentes municipais advogando que é crucial numa instituição democrática como o Conselho um permanente contato com os cidadãos e criar mecanismos que possibilitem a sua participação ativa na governação propondo, criticando ou mesmo elogiando as ações levadas a cabo pelo Executivo Municipal As necessidades dos nossos munícipes estão crescendo a cada dia e nós também temos que afinar a nossa máquina para que possamos estar em condições de responder e de corresponder a essa expectativa Temos aqui um formador com larga experiência que vem partilhar conosco e dotar-nos de algumas metodologias porque ao longo do tempo temos notado de que temos trabalhado muitas vezes apesar de termos muita vontade de querer fazer as coisas faltam-nos os instrumentos faltam-nos as ferramentas para fazer as coisas de uma forma profissional Toda a atualidade semanal da cidade você acompanha aqui na primeira televisão online em Moçambique Climane 24 horas Comerciantes que agercem suas atividades econômicas no mercado de Sangreveira no posto administrativo número 2 em Climane deverão abandonar aquele lugar para dar espaço às obras de construção de um novo mercado de riscos as obras estão previstas que iniciem no próximo mês de dezembro A informação foi facultada nesta semana pelo responsável das atividades econômicas de mercados e feira no Conselho Municipal da cidade de Climane Celestino Ginotti De cor neste momento uma campanha de mobilização para a remoção voluntária das bancas por parte dos proprietários para um mercado provisório a uma ação conjunta entre a idilidade e o membro da organização da sociedade civil As obras estão avaliadas em mais de 3 milhões de meticais suporte financeiro do Fundo de Receitas do Conselho Municipal da cidade de Climane estão a cargo da empresa Conedam Limitada Segundo o anúncio de adjudicação tornado público nesta terça-feira pelo jornal municipal Bons Sinais Celestino Ginotti refer que com a conclusão e entrada em funcionamento daquele mercado ficará para trás os problemas de higiene que se verificam na venda de alguns produtos alimentares bem como ajudará a robustecer a capacidade de arrecadação de receitas para os cofres da idilidade Temos aquele projeto do orçamento participativo em que os munícipes de São Guerreiro disponeram que era a prioridade mais necessária para isso era a construção do mercado de raiz e é neste âmbito que estamos neste momento estamos numa fase de organização de mudança que os munícipes estão neste mercado para um outro lugar escolhido por eles para poderem estar durante esse período na execução das obras o processo de mobilização é muito pacífico temos um grupo de orçamento participativo como acabam de ver estão aqui instalados no mercado temos a comunidade temos o chefe de posto temos o secretário os próprios munícipes como foi um programa organizado do orçamento participativo escolheram o mercado é a razão que tem a aderência que cada um está a sair voluntariamente para colocar instalados em outro lugar para dar o espaço à construção Estamos na reta final desta 14ª edição do Jornal Notícias de Climane e fechamos com mais uma peça de reportagem acompanhe o contorno das celebrações do Dia Internacional do Estudante na cidade de Climane Comemorou-se esta terça-feira o Dia Internacional do Estudante para assinalar a efeméride da União Nacional dos Estudantes de Moçambique uniu o estudante de todas as instituições do ensino superior técnico-profissional e secundário-geral na Praça dos Heróis Nacionais em Climane onde culminou com a depoção de coroa de flores tiveram lugar ao longo do dia diversas manifestações de índole cultural e recreativo O Diretor Provincial Adjunto da Educação e Desenvolvimento Humano na Zambésia Faustino Amim refere que esta data deve constituir para os estudantes um momento de reflexão sobre o que pretendem ser no futuro após a conclusão da sua formação académica Aquele dirigente reconheceu o papel que as instituições do ensino superior têm desempenhado para o desenvolvimento da sociedade em particular da cidade de Climane Esta data e a 7 de setembro para os estudantes deve constituir um momento de reflexão sobretudo a reflexão naquilo que diz respeito o nosso futuro após a nossa formação Foi um prazer renovado trabalhar para si Até para a semana Música 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 Música